Vamos falar agora de futebol. Hoje tem o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. A expectativa na Arena Castelão, em Fortaleza, é de casa cheia. São esperados mais de 50 mil torcedores. Pela primeira vez, Fortaleza e Botafogo da Paraíba decidem o título da Copa do Nordeste. Jogando aqui, o Fortaleza não perdeu nenhuma vez nessa edição da Copa do Nordeste. Inclusive, venceu os últimos três jogos sem levar um gol sequer. Os dois times vêm de vitória. O Botafogo venceu o ABC em Natal por 2 a 1 pela Série C do Campeonato Brasileiro. Pela Série A, o Fortaleza venceu a Chapecoense, também fora de casa, por 3 a 1. O técnico Rogério Ceni falou sobre a decisão. Um jogo contra uma equipe bem organizada, que é o Botafogo da Paraíba. Está numa Série C, mas não condiz a equipe com o momento que está. O Botafogo chega à decisão invicto e com a melhor campanha. Já o Fortaleza só perdeu uma vez. Exatamente para o Botafogo, em João Pessoa, ainda na primeira fase da competição. Expectativa de um grande jogo na superfinal da Copa do Nordeste. Bem, quem ficou aqui vai poder acompanhar todos os detalhes desse jogão de bola na tela da TV Tambaú. Tem uma turma no bairro dos bancários que está pronta para acompanhar a primeira partida da final entre Botafogo e Fortaleza. Vamos conferir. O clima da final da Copa do Nordeste já tomou o coração de muito botafoguense. Por isso a gente veio aqui no bairro dos bancários, em João Pessoa, para conhecer a casa de um verdadeiro torcedor do Botafogo. Vem comigo, Augusto, que a gente vai conhecer a casa do Mano. Mano é torcedor do Botafogo desde 1979. Viu grandes conquistas do time, inclusive a vitória sobre o Flamengo em pleno Maracanã, mano. O Botafogo ganhou de 2x1 com o Magno, com o Nicásio, com o Zé Carlos, com aquela equipe todinha que realmente foi um grande time. E agora a Copa do Nordeste. A gente desde o ano passado transmitindo os jogos, está acompanhando toda semana, toda partida, está ali junto com o Botafogo, né? Com certeza, rapaz. Toda partida, estou junto com o Botafogo, estamos acompanhando. Não é fácil, né? A Copa do Nordeste, mas o Botafogo vem muito aguerrido, vem uma melhora muito, né? Para frente. E esse técnico da gente aí é muito bom, viu? Ele não é aquele técnico que retranca, não. É para frente mesmo. E torcedor que é bom, não torce sozinho. O Mano está sempre cercado pelos amigos quando o assunto é apoiar o Belo. E a mais nova contratação dessa torcida organizada é o Garrido. Ele chegou há um ano de São Paulo. Era torcedor do Palmeiras, mas o xerifão do Nordeste conquistou o coração dele. Como João Pessoa tem um time único, que é o Belo, né? Eu estou torcendo para o Belo. Já foram quatro jogos no campo do Almeidão. E estamos aí, estamos torcendo pelo Belo. E o Belo, se Deus quiser, vai ser campeão. A paixão pelo Belo se espalha pela casa. É caneca, barquinho, bandeira, até porta controle remoto do Botafogo. A sala do Mano é o quartel-general do time nos bancários. É aqui que a torcida vai se reunir para a decisão de hoje. Como nós temos, como disse o Mano, um técnico ofensivo, eu aposto no Botafogo hoje. E eu espero que o Botafogo traga, pelo menos um empate, mas queremos a vitória. Porque é muito bom ir decidir aqui no Almeidão. As apostas, elas são baixas, mas são otimistas. Eu aposto de 1 a 0. 1 a 0 Garrido. Rapaz, meu placado vai ser fácil não. E vai ser um pouco difícil, apesar de nós não termos o Marcos Aurélio, que está machucado, né? E está, aliás, com o terceiro cartão também. Mas o meu placar vai ser no final do segundo tempo, 1 a 0 para o Belo. No finalzinho do segundo tempo. Eu sigo mesmo o placar. 1 a 0 é o ideal, né? A confiança aqui na casa do Mano está grande. Todo mundo na expectativa que o Botafogo traga essa vitória. E a decisão aqui para João Pessoa, com vantagem e tranquilidade. O jogo acontece hoje à noite, 9h30 da noite, lá na Arena Castelão, em Fortaleza. E a transmissão é da TV Tambaú e do SBT Nordeste. Copa do Nordeste, a Copa dos Grandes Clássicos. Muito boa a matéria do jogo.